Olá meus queridos e queridas, tudo bom com vocês? Eu sou o Hazy e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje vamos comentar, voltar a comentar um pouquinho sobre aquele caso que a gente teve do mistério do Silent Hill, do Kojima e da especulação do tal do jogo da Abandoned, da Blue Box, uma outra empresa, e dos mistérios aí que muita gente começou a achar que era uma trollagem do Kojima, que na verdade é um jogo de fachada, uma empresa de fachada, para anunciar um novo projeto que pode ser um Silent Hills, ou uma continuação, ou algo sucessor espiritual, como seria o PT, por exemplo. Muita gente está hypando isso daí, mas, consequentemente, as coisas que estão acontecendo agora, algumas coisas ainda assim tem, gente teorizando isso, ainda nada se concretizou, mas muita coisa também está abaixando um pouco a poeira. E já tem gente com raiva disso, querendo xingar a empresa, xingar os caras, por causa de teoria e historia coletiva da internet, né? Então vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui, o porquê que eu acho que isso não é culpa dos caras, se esses rumores, esse mistério todo, for confirmado falso. Não é culpa dos caras e tudo funk se deixou levar, cara. Então não tem porque os caras tomarem hate, eu acho, pelo menos do meu ponto de vista. Então vamos comentar sobre isso aqui, se você não sabe o que está acontecendo, eu vou explicar um pouquinho resumidamente, puxa o banquinho, deixa o seu like, se inscreve no canal aí e vamos para o vídeo. Bem, o que aconteceu exatamente aí, né, há poucos dias, basicamente começou no dia 15, né, 10 dias atrás, foi que o Abandoned, né, eles postaram para você adivinhar o nome, tá? Que a primeira letra era S e a última letra era L, né? E aí a galera começou a achar que os caras estavam falando do Silent Hill, né? Primeira letra S e a última letra L. Mas depois isso aí se revelou que era survival, né? Era tipo um quizinho que eles fizeram, uma pegadinha. Só que durante esse tweet a galera já começou a especular. O Abandoned é um jogo de uma empresa desconhecida, que teve só algumas imagens poucas mostradas ali sobre ele, né? Foi um teaserzinho bem estranho que mostrou. Só que aí a galera já começou a achar que isso era alguma obra do Kojima, né? Isso no dia 15. Só que o que aconteceu? No mesmo dia, no dia 15, os caras foram lá, tá até pinado lá, até agora, até hoje, tá lá fixado no Twitter dos caras da Blue Box, falando com essas palavras. Nós queremos deixar as coisas certas. Nós não temos relações com a Konami, Silent Hill é da Konami, nós não temos relações com o Hideo Kojima, isso nunca foi a nossa intenção, né? Te dar aí essa esperança do nome do Silent Hill, e nós nos desculpamos por isso. Ou seja, né? A empresa Blue Box, ela não esperou pra fazer isso. Ela fez no mesmo dia que começou essa confusão, que foi no dia 15. No mesmo dia 15, ela chegou e tweetou isso. Ou seja, se fosse uma empresa querendo se aproveitar dessa hype aí, né? Que a galera ficou achando que era Silent Hill e tal, e deixar a galera especular, eles poderiam ter posto mais fogo na fogueira, e não teriam falado isso daí exatamente no mesmo dia. Ou seja, a partir do momento em que a empresa foi lá, né? Os caras da Bandona, de a Blue Box, foi lá, se desculpou falando que não queria que fosse confundido, que Silent Hill é da Konami, que não tá com eles, não tem relação com o Hideo Kojima, a partir daí, tudo é histeria dos fãs, tudo é hype dos fãs, e é algo que a empresa não tá falando, não tá prometendo. Sim, eu sei que o Kojima já fez isso no passado, né? Com a empresa, foi bem parecido com esse caso aqui, e a empresa também falou que não era, não tinha nada a ver. Mas ainda assim, por mais que possa ter ainda alguma coisa, o fato é que se não tiver, mano, a culpa não é dos caras, sabe? Os caras acabaram caindo numa coincidência, a galera acabou caindo numa histeria coletiva, de certa forma, e a galera hypeou muito isso. Só que os caras não, eles não ficaram enrolando, atiçando os fãs pra gente achar que é isso, né? Sacaneando a galera, não. Eles foram diretos e falaram que eles não têm relação. A partir daí, foi justamente coisa de fã. Simplesmente. Então, eu não vejo o porquê a galera queria dar hate. Muita gente tá dando hate, né? Eu vi uns caras falando, criticando, falando que vai boicotar. Nem ia comprar o jogo, porque nem conhecia o jogo, só foi conhecer por causa disso. Mas, enfim, os caras falaram que ia boicotar, que ia xingar os caras, que os caras eram muito escrotos por fazer isso. Sendo que aconteceu, tipo, uma coincidência a princípio, né? Foi bem coincidência. E eles, logo em seguida, repetindo, falaram que não. Então, né, a galera ainda tá aí pistola. E a galera ficou mais raiva ainda, porque o cara lá, o Hassan, que é o criador aí da Blue Box, ele fez um vídeo, ele mesmo falando pras câmeras, que não tinha essa relação, mostrando o rosto dele, do desenvolvimento do jogo, tal. Sim, eu sei que tem muito aí, pra galera que tá pegando aí o assunto e não viu, tipo, esse nome Hassan, se você traduzir Hideo, do japonês pro turco, da Hassan, tem umas coincidências muito loucas, né? As iniciais do nome desse Hassan é HK, como Hideo Kojima também. No rumor anterior, que aconteceu isso na época do Phantom Pain, teve algo parecido, o nome do cara era um anagrama pra Kojima, e, né, foi basicamente nesse ritmo, a empresa foi desmentindo, então é algo que, ao mesmo tempo, eu também entendo os fãs que ficaram ali, ainda estamos, né? Eu também tô nessa aí. A gente ficou meio assim eufórico com o caso, porque é um monte de mistério, é umas coincidências muito loucas, né? Muito louca, por sinal mesmo, né? Eu entendo a hype dos fãs, mas eu também tenho que entender, a gente tem que entender, que se não for aquilo, é porque a gente entrou no buraco de cabeça ali, achando que era um negócio, e a gente quebrou a cara, e nenhum momento foi dado as garantias pra gente, que aquilo ali que a gente tá especulando era certo, né? Nenhum momento, a empresa ficou deixando o mistériozinho no ar, né? Então, isso daí é algo que é mais culpa dos fãs, que estão fazendo isso, nesse caso, do que da empresa, né? É diferente de uma empresa que promete uma coisa, né? Chega lá, e ela vai dar aquilo que ela prometeu, aí sim, os fãs têm razão de ficar com raiva, mas aqui, a empresa não ficou atenção dos fãs de nenhuma forma, né? Mas enfim, ao mesmo tempo, né? Que isso tá acontecendo, tem uma galera irritada, né? O Hassan postou vídeos, aí a galera já vai nos vídeos, já procura outras coincidências, começa a achar algumas coisas estranhas, vai no canal do YouTube dos caras, agora tá tendo outra coincidência, o Schrader, que ele tava aí, né? Que ele participa muito da indústria, ele tava aí falando também, ele tava meio que acreditando nisso, depois ele já viu que já não era bem assim, mas ainda assim, tem gente acreditando, esse mistério ainda não foi concluído de forma nenhuma, isso porque o jogo tá tendo vários adiamentos, por que que aconteceu? O jogo ia lançar uma espécie de aplicativo, que é algo que a gente também achou estranho, né? Que era pra mostrar, parece que uma série de teasers, e o teaser do jogo estaria nesse aplicativozinho aí, e, né, isso aí foi adiado, e isso aí eu acho que no dia 25, e no dia 22, eu acho que foi adiado pro 25, e agora, eles chegaram e adiaram pra agosto, então só agosto que eles vão mostrar um teaser, né? Meio esquisito, tem coisa que é esquisita ainda, né? Então, ainda tá rolando muito essa especulação, né? Será que vai ser alguma coisa revelada aí do Kojima? Mas, né, se a gente for colocar um pouco o pé no chão, tipo, o Sarete riu, né, o Kojima não tá muito bem com a Konami, né, algo que eu acho mais difícil de acontecer, poderia acontecer um sucessor de PT, assim, espiritual, poderia o Kojima colocar as ideias que ele queria ter colocado naquele jogo, né, ele colocar em prática aí agora, pode acontecer, de fato, ele pode estar fazendo sem sacanagem, o Kojima é um cara que faz muito essas zoeiras aí, mas, né, é aquilo, cara, é tipo, um negócio que a gente entra ali de cabeça, a gente gosta do mistério, a gente gosta das teorias, mas a gente sabe o risco, não tem porquê aquilo não acontecer, que a gente tá especulando, a gente tiltar com a empresa, né, uma empresa que tá começando basicamente agora, né, querendo ou não, isso chamou muito Zola Forte pra ela, mas, querendo ou não, uma empresa que tá começando agora, não merece esse hate, né, não merece isso, porque, em momento nenhum, eu acho que, tipo, eu tô acompanhando essa história, em momento eu senti, que ela tava alimentando falsas esperanças, ela tava o tempo todo ali, fazendo coisas relacionadas ao nome da empresa, tentando se desculpar e falar que não tinha nada a ver, respondendo vários fãs, falando que não tinha nada a ver, muita gente comentando aí e tal, eles falando que não tinha nada a ver com isso, então, em momento nenhum, a empresa ficou alimentando falsas expectativas, pra galera ficar com raiva, né, disso daí, ou seja, se não tiver nada, a culpa foi totalmente nossa, que a gente ficou louco, hypado pro negócio, foi divertido, mesmo que não seja verdade, foi um negócio divertido, eu achei mega divertido, ver a galera explorando, tentando descobrir segredos, não tem porque ter raiva com o negócio, né, mas enfim, isso aqui é o que eu queria comentar, né, vamos ver agora, talvez só em agosto teremos a atualização, enquanto isso, tá rolando um tweet lá da Blue Box, e aí a galera pega cada tweet, começa a tentar analisar, falar que não é aquilo, não é verdade, tá um show de investigação aqui, mano, só tem detetive no negócio, é muito louco, mas basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo, um abraço, fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui!